Eu levarei você somente até Gromit. Amanhã, muita ação e aventura. O Zorro está na Sessão da Tarde Especial. A nossa soberana legítima é Elizabeth. Fique sabendo que um dos homens mais cultos, Manuel Garcia... Manuel Garcia? Ele foi preso e será enforcado como um malfeitor qualquer. Desta vez, o Vingador Mascarado tem que salvar o trono da Lusitânia. Zorro ataca de novo. Amanhã, na Sessão da Tarde Especial, logo depois de Marrom Glacê. Oi, Suzy. Que tal a vida de casada? A vida de casada é boa. Mas o que estraga as mãos... E por que você não usa Vazenol? Veja sua pele. Agora aplique Vazenol. Vazenol atua rapidamente, hidratando em profundidade... E eliminando a aspereza e o ressecamento das mãos. Olha agora. Incrível. Como ficaram macias. Vazenol. Proteção intensiva para as mãos. Agora também com frescor de ervas. No ar, os novos números das pernambucanas. Um grande número de mantas, cobertores e acolchoados para o inverno com os melhores preços da cidade. O maior número de jaquetas, casacos de couro, agasalhos e malhas de lã das melhores marcas pelos melhores preços. E agora, o maior de todos os números. Tudo isto que você viu em três vezes sem acréscimo. Uma, duas, três vezes sem acréscimo nos artigos de inverno das... Olhe o jacarã. Que tem? Ele tem cáris? Pode ser. Com Colgate FluorGuard não teria. Colgate FluorGuard é a mais efetiva proteção contra as cáris. Deixa os dentes fortes. E em dentes fortes... Não entra o cáris! Como Colgate faz isso? Olhem como a tinta entra no giz. Assim o flúor de Colgate penetra nos dentes, protegendo-os contra as cáris. Colgate FluorGuard é a mais efetiva proteção contra as cáris. Massa fresca terra branca. Ravioli, capelete e canelone. Terra branca é tão fresca que vem com data de fabricação e data de validade. Terra branca, fresquíssima. É só cozinhar, fazer o seu molho e pronto. E a bola continua em jogo. Colômbia 82. Em agosto, campeonato mundial de basquete. Com exclusividade na Globo. Vamos torcer pelo Brasil. Oferecimento e poupança premiada Aspa. Juros, correção e prêmios de 84 milhões por mês. Levis. No mundo inteiro, os jovens se encontram com Levis. E Denorex. Para quem acha que Caspa não tem remédio. Denorex. Oh! Mil. Tchau. Tchau.